Oi, eu sou Pedro Lacerda, sou especialista em engajamento, comunicação, internacionalista e coordenador de narrativas do Instituto Update, conselheiro do Engajamundo, que é uma organização que trabalha de jovem para jovem e entendi o papel dessa juventude como pessoas que estão refletindo e propondo soluções para os problemas complexos do Brasil e do mundo. Hoje eu vou trocar a ideia aqui com o Alexandre, com a Karen e com a Lúcia, no nosso painel sobre como preparar as juventudes para o futuro. E queria começar contando um pouquinho de cada um deles. O Alexandre, ele é presidente do Instituto Singularidades, é pesquisador do Transformative Learning Technologies Lab, da Universidade de Colúmbia, do Centro de Economia e Política do Setor Público da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo e palestrante. Também já foi secretário da Educação da Cidade de São Paulo entre 2006 e 2012 e recentemente entre 2017 e 2019, além de ampla experiência como executiva em diferentes instituições governamentais e ONGs. Também estamos com a Karen, Karen Kanaan, que é sócia da Ecole 42 São Paulo, ou Escola 42 São Paulo. Ela é considerada uma das melhores escolas de programação do mundo. A executiva atuou como diretora da Endeavor por seis anos, cursou especialização em empreendedorismo e liderança nas universidades de Harvard e MIT, e é pós-graduada em Inteligência Emocional pelo Instituto Albert Einstein. E a Lúcia Dilanhello, ela é doutora em Educação por Harvard e atualmente é diretora-presidente do Centro de Inovação para Educação Brasileira, o CIEB. Tem experiência multidisciplinar no público, privado e terceiro setor, e destaca sua atuação como secretária do Estado de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina. É um prazer receber vocês aqui com a gente. Vai ser um momento de muitas trocas e a gente vai conseguir conversar, falar um pouco de educação. Mas eu queria falar, iniciar nosso papo dizendo que hoje a gente vive uma situação no Brasil que o desemprego tem assolado bastante, principalmente as juventudes, que têm sido muito impactadas. E de acordo com o Atlas das Juventudes, que foi essa pesquisa lançada no início desse ano, durante a pandemia, um em cada quatro jovens acaba repetindo o ano e abandonando a escola. E com relação a trabalho, um em cada quatro desses jovens gostaria de trabalhar mais, mas não tem encontrado emprego ou acabou desistindo de procurar emprego. E um dos principais desafios para essa próxima geração é como que a gente vai preparar esses jovens para se colocarem dentro do mercado de trabalho. E aí a minha pergunta para vocês três, para a gente começar o papo, quais são essas perspectivas do ensino para esse futuro, pensando nessa nova geração? E aí essa geração, a geração Z, é um termo muito do mercado, mas acho que vale a gente ter isso como ideia, que se a gente olha pelas formas como eles têm interagido com o mundo nas redes sociais, o ir fazendo, construir o conhecimento a partir do fazer, bem maker mesmo. Quais são essas perspectivas que vocês encontram que se relacionam com essa geração? Livre. Quem quiser começar. Posso começar dizendo que eu acho que não é preparar essa geração para o mercado de trabalho, é preparar essa geração para o mundo que ela vai viver, que é um mundo permeado por tecnologia, não só no mundo do trabalho, mas no mundo social, das relações sociais. E nós estamos vivendo um momento que eu acho que é um momento de inflexão da civilização, muito interessante, de nós escolhermos qual é o tipo, qual é o papel e qual é a grande função da tecnologia na nossa vida. Quando você olha hoje, os autores têm alguns que colocam a tecnologia como algo inevitável, como a inteligência artificial assumindo várias funções que eram consideradas funções humanas e como se isso fosse inevitável. E eu vejo que, ao contrário, nós estamos num momento da civilização que nós temos que escolher que atividades e que tarefas nós queremos manter como atividades humanas e quais são aquelas atividades que nós podemos e devemos transferir para a inteligência artificial e para a máquina. E isso vai requerer um posicionamento crítico da nossa geração e desses jovens que vão ser os grandes usuários, que vão ser os cidadãos daqui para frente, dessa sociedade, que vão ter que conviver com essas escolhas. Então, o que eu sinto é que quando a gente fala de tecnologia e preparar os jovens, não é preparar para o mercado de trabalho, é para preparar para esse mundo que vai ser mediado por tecnologias e ele saber fazer um uso crítico e responsável dessa tecnologia. Então, por exemplo, programação é uma competência digital, sem dúvida, é uma nova forma de linguagem, mas não é a única para você entender e exercer a sua cidadania plena num mundo mediado por tecnologia. É uma competência, mas que ela tem que ser acompanhada de outras competências digitais também, digitais e não digitais, para que você possa realmente fazer, ser um cidadão pleno e exercer todos os aspectos da sua experiência como ser humano no mundo. Sim. Eu vou pegar o gancho da Lúcia sobre educação para o mundo e educação para a vida também, que no fundo é a mesma linha. Mas eu, quando estava na época de escola jovem há mais tempo, era o que você vai fazer da vida? E a minha educação estava muito ligada ao que eu queria escolher como ofício, não passava por uma educação do ser humano, ou seja, o indivíduo não é um agente ativo ali participando da jornada de aprendizado. Então, eu não era uma pessoa que podia protagonizar dentro da minha academia ali, dentro do espaço que eu tinha. Então, eu tinha que aprender naquele horário, o que me diziam que eu tinha que aprender, o que ia cair, o que eu ia fazer para o que eu queria aprender, porque aquilo eu ia me colocar em um trilho, onde eu ia conseguir um emprego, e aquilo era muito linear. E a receita para o sucesso era você estar na faculdade, aí você vai conseguir um estágio, aí desse estágio você vai ser contratada. Então, assim, não era uma educação que olhava para... Se eu tenho uma ferramenta como tecnologia, como é que eu vou utilizar? Para o bem? Para o mal? Posso construir? Posso destruir? Eu não sei quais são os meus valores. Consigo rever meus valores? Quem sou eu na fila do pão? Tipo, o que eu quero? O que eu gosto? O que vim fazer? Por que estou aprendendo isso? De que forma eu aprendo? E o que eu aprendo, eu estou consumindo? Como eu uso isso no dia a dia? Exato. Eu estou conseguindo transformar essa informação em conhecimento? E esse conhecimento, para quê? Então, eu acho que essa... A educação, o educar, educar-se. E isso tem a ver com a vida, com o mundo que você está inserido, e com a sociedade aonde você pertence. Então, eu acho que é dividir... Olha, então tem soft skill e hard skill. Então, a gente contrata um profissional e, de repente, vem um ser humano junto. Não! O ser humano está ali, sempre esteve. Mas em que momento que a gente esqueceu que ele faz parte de todo esse processo? Então, se a gente fala de habilidades para o futuro, pensar no amanhã, é como a gente pode se conhecer cada vez mais, entender onde estão os nossos interesses, as nossas motivações, aonde a gente quer se engajar, pertencer, não caber. Então, eu acho que passa por essa educação de vida inserida no mundo, entendendo quem você é e que ator você quer ser dentro desse universo. Eu acho que a lei traz bastante isso também no Singularidades, de trazer essa função do professor também como esse agregador, tanto das habilidades, quanto um pouquinho para a gente. É, sem dúvida. Eu acho que tanto os professores vão ter que mudar, a gente vai ter que mudar o nosso processo de formação dos professores, porque se a gente quer que eles formem estudantes para esse mundo novo, eles têm que ser formados também olhando para esse mundo novo, não com o jeito antigo. Eu queria pegar dois pontos, um em relação ao mundo do trabalho, outro em relação à questão da vida, que estão, para mim, muito interconectados. Acho que a gente está vivendo um novo momento da tecnologia, em que tecnologia, o mundo físico, o mundo biológico, o mundo digital, eles vão estar interconectados. Internet das coisas, biotecnologia, é um outro tipo de mundo que está se construindo aí. E a gente tem, se de um lado a gente tem, e isso é um dado de um relatório do Fórum Econômico Mundial, um número elevadíssimo de empregos que vão deixar de existir, segundo o Fórum Econômico Mundial, cerca de 85 milhões, a gente tem um número elevadíssimo de ocupações que vão passar a existir. Então, como é que a gente vai trabalhar para que a gente mude um pouco aquilo que a Karen falou, quer dizer, a nossa geração é uma geração em que as coisas estavam muito claras. Você fica até os 17 anos no ensino básico, depois você faz mais quatro anos na universidade, em alguns países, três anos, mais um mestrado de um ano, e aí você vai trabalhar. Você trabalha há mais uns 30 anos, 35 anos, e aí você vai descansar. Teoricamente, esse era o desenho da vida das pessoas até aquele momento. E aquilo que você estudava na faculdade era o teu cartão de visita para aquele emprego que era pré-determinado por aquilo que você aprendeu ou não. Eventualmente, você caminhava entre empresas ou entre empregos ou virava um empreendedor, mas esse era mais ou menos o tipo de vida que alguém até os... que se formava até os anos 80, 90, tinha. O que a gente tem agora diante de nós é um desconhecido. É um mundo em que as ocupações estão mudando muito rapidamente. E em que os empregos estão deixando de existir, quer dizer, os empregos deixam de existir, mas a ocupação não. A necessidade de ter alguém realizando não deixa de existir. São realidades novas. Então, eu acho que tem duas mudanças que a escola precisa fazer. Uma é formar pessoas capazes de entender que elas vão ter que aprender ao longo de toda a vida delas, não mais parar em um determinado momento ou fazer um determinado curso depois que se formou. Entender que a sua carreira vai ser muito mais fragmentada e o que tem um lado do desconhecido, mas tem um lado do prazer de você poder ser mais de um, que as gerações anteriores não tinham. Aliás, eu roubei isso de uma conversa preliminar com a Karen. E a outra é que todo o espaço é um espaço de aprendizagem. Não é mais só a escola. Então, a gente precisa mostrar para essas crianças e jovens que conseguir trabalhar com eles o prazer de aprender, o prazer de fazer as escolhas do que aprender e que todo lugar é lugar de aprender. informalmente, na escola, fora da escola, na rede. E por isso a gente precisa formar, e aí voltar talvez a um grande educador que está fazendo 100 anos agora, que é o Paulo Freire, pessoas capazes, autônomas, e que tenham um pensamento crítico, que é algo fundamental para que elas possam fazer as escolhas. a escola antes nos entregava um volume de conteúdos muito restrito. Hoje o mundo nos entrega um volume de conteúdos muito amplo. e essas pessoas vão precisar saber escolher o que é melhor seguindo princípios éticos e outros princípios que tenham sentido para a sua vida. até para tentar trazer mais interesse desses alunos de continuarem dentro da escola, fazer sentido estar na escola aprendendo aquelas milhões de matérias e tudo para passar no vestibular e evoluir nesse sentido, mas a escola também de trazer outras informações que podem agregar no conhecimento desse aluno para ele, enfim, pensar o mundo lá fora, né? E eu acho que, e aí já puxando esse gancho, assim, de como que isso é construído também, é sobre a programação. A programação é uma das habilidades que estão dizendo aí que vai ser a habilidade básica do currículo escolar. E a Karen trabalha bastante com isso na escola 42, não vou falar o nome em francês, que é esse novo currículo básico, né? E aí eu queria te perguntar, Karen, quais são essas habilidades básicas que você tem visto que contribuem também para o seu próprio projeto, mas também que você encontra e percebe que pode contribuir para esse ensino básico? Não é uma pergunta só para a Karen, não, tá? É para você também. Tá bom. Eu acho que na questão que você falou de aprender matemática, né, ou programação, eu acho que eu aprendi matemática não para virar um matemático, né, mas para saber fazer conta. Então, eu acho que a programação, a lógica, está ali para você programar e não ser programado em algum nível que isso significa para você. Então, o fato de você hoje, em muitos trabalhos que nós já fizemos, a gente se sentiu refém por não saber absolutamente nada de linguagem. Então, eu acho que ter a lógica, ter ali o pensamento crítico, o desenvolvimento relacional, o aprender a aprender, a colaboração, eu acho que tudo isso permeia o que é o universo de programar. Você não faz isso sozinho, você faz em colaboração, o coletivo diverso é o que encontra respostas para problemas complexos que a gente ainda nem sabe. Então, eu acho que vem com a matéria da programação uma oportunidade de você trazer, como o Alexandre mesmo disse, a vida é pedagógica. Então, se a gente continuar achando que a gente está indo para a escola, aprender matérias para passar no vestibular, a gente passou pela escola sem passar por ela. Porque a gente olhava, eu preciso passar no vestibular. Então, o passar é um verbo que te convoca a viver. Então, você precisa passar pelas matérias que estão ali. Por quê? Porque importa você saber lá, importa você saber onde você está no mundo, porque a geografia importa você saber o seu passado, a história. Então, quando eu olho para a escola hoje, como mãe, tendo filhos pequenos, eu olho para um lugar que não faça um desserviço de valores. Então, assim, como é que eles enxergam que a criança é um ser cheio que pode extrair, não vazio que tem que imputar. É assim que a gente olha para os cadetes ou para as cadetes hoje, que são crianças que nasceram há faz tempo. O que são os cadetes? Que são os alunos e as alunas da 42. Então, são adultos, mas são crianças que nasceram faz tempo. Então, já chega numa andragogia, já chega com crença, já sabendo, achando que estão prontos ou que precisam estar prontos, que tem resposta, não, não tem, a gente está pronto de prontidão. Na escola, o interessante seria, olha, você vai, aqui a gente te ensina não a aprender, mas a seguir aprendendo, uma coisa que o Alexandre falou também. Então, como é que você segue aprendendo, sempre de prontidão a dizer, não sei, mas vou saber. Não sei programação, mas vou saber. Sei pouco disso, já não vejo, vou ver. Então, sim, eu acho que a programação é algo importante que deveria estar dentro da lógica, a lógica em si, não necessariamente a linguagem de programação de um currículo. E quando a gente fala de habilidades, eu acho que é entender que o indivíduo se desenvolve para conviver em grupo, em comunidade, trabalhar no coletivo, entender a escuta, a comunicação, então, que seja empatia, qualquer que seja o nome de human skills que a gente quiser dar, que tem um montão, mas que a gente consiga entender que ali tem sim um indivíduo que vai trazer sua crença, sua história de vida, seja ele jovem ou o momento que ele está vivendo, e que aquilo vai estar ali, dentro daquela jornada de aprendizado. Então, as habilidades que a gente mais trabalha na 42 é o aprender a aprender, que é exatamente você entender que você pode aprender de um outro jeito, e qual é o seu jeito, que faz sentido para você dentro das comunidades que você tem, a colaboração, então, o fato de você contribuir, e com o outro você contribuir para você, então, você vai aprender muitas vezes ensinando mais do que só lendo, o desenvolvimento relacional, como é que você consegue se relacionar com essas pessoas, empatia escutativa, e ao mesmo tempo, dentro de tudo isso, um pensamento crítico, sempre questionar, e saber questionar, por que isso, mas da onde vem isso? Construir, não ser doutrinado, mas sim construir o teu pensamento em cima daquele assunto. É quase um lema, você falou programar e não ser programado. Eu achei muito boa essa frase. Ale, e você? Quais são as suas habilidades que você tem visto? Eu acho que assim, acho que a Karen foi muito feliz, acho que tem habilidades que a escola já desenvolve, ou deveria desenvolver, pensamento crítico, resolução de problemas, resolução de problemas complexos, habilidades interpessoais, intrapessoais, então, colaboração, flexibilidade, empatia, ética, são todas questões que são muito relevantes para esse mundo novo que a gente está vivendo e está construindo. É muito interessante ver que, às vezes, quando você olha para determinadas etapas da educação, como ela está organizada, a gente vê que talvez a gente tenha uma curva do desaprender. Então, eu costumo olhar, por exemplo, quando a gente olha para a educação infantil e vê quantas coisas aquelas crianças aprendem em tão poucos anos, dessas habilidades que a gente está dizendo hoje, quer dizer, você tem três pazinhas em um tanque de areia e tem cinco crianças. Como é que elas vão decidir, entre elas, construir um castelo juntas? Abrir o desafio, deixar elas se desenvolverem no desafio. E essas crianças vão aprendendo, aprendem ralando o joelho, aprendem a errar, aprendem que ela desenha de um outro jeito do coleguinha e isso não é ruim, não tem o certo, não tem o errado. E depois a gente vai acostumando as pessoas ao contrário, quer dizer, só existe uma resposta certa, só existe um jeito de fazer. Então, acho que a escola precisa começar a se repensar, se ela quer essas habilidades, não são lecturers, uma aula que você vai ensinar o que é colaboração, mas é como você trabalha para que eles colaborem entre si, como você trabalha e desenvolve projetos em que surge a questão da empatia, da diversidade. Não é um processo racional. E aí, só para terminar com outro exemplo, que é muito interessante, o mundo tem vivido, aos trancos e barrantos, o Brasil e o mundo, a inclusão das pessoas com deficiência na escola. e é muito interessante ver que as gerações anteriores aprenderam que as pessoas com deficiência têm direitos e elas têm os mesmos direitos que as que a princípio não têm nenhum tipo de deficiência, mas isso foi um processo racional. É muito diferente de uma criança que aprende a brincar com outra dentro da escola. Então, assim, a escola precisa apostar na vivência, precisa apostar na construção desses saberes a partir da pedagogia e não do jeito tradicional de ensinar. Esse é um grande desafio para que a gente consiga desenvolver esses valores tão importantes como a Karen disse. Sim. Eu queria escutar um pouco da Lúcia, porque ela trabalha no CIEB, que é o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, brasileira. E eu queria escutar um pouco de você, porque provavelmente vocês conseguem também ter uma noção do que está sendo desenvolvido nas escolas e o que vocês estão vislumbrando para esse futuro. Eu falo muito do futuro, mas o futuro é quase o agora, né? A gente trabalhar no agora para pensar nesse futuro. E eu queria saber se vocês já têm vislumbrado algumas habilidades nesse sentido. Foi interessante, somando tudo o que a Karen e o Alexandre já falaram, quando a BNCC, a Base Nacional Comum Curricular, colocou entre uma das competências gerais que todo estudante deveria desenvolver, as competências digitais, a pergunta que a gente mais recebeu é assim, mas o que é isso? O que é competência digital? E além de todas essas questões relacionais que têm muito a ver com a tecnologia, nós agrupamos e até desenvolvemos alguns currículos de referência para ajudar as redes, dizer o que você trabalha em relação à tecnologia para desenvolver competência digital. E nós agrupamos esses currículos em torno de três grandes áreas. uma reflexão sobre a cultura digital e aí a implicação da tecnologia em todas as áreas da experiência humana, desde saúde, educação, economia. Tem um livro que eu estou lendo muito interessante, chamado O Capitalismo de Vigilância, de uma professora de Harvard, que ela fala que a tecnologia está nos fazendo construir um novo modelo de capitalismo, onde a produção que se produz, a mais-valia, não é produtos em si ou lucro da produção, mas sim a informação que nós geramos a todo momento. Então, é realmente um novo momento da humanidade, onde os dados que nós geramos a partir da nossa experiência humana têm um valor agora, e esse valor está sendo explorado por um pequeno número de empresas no mundo. Então, ela descreve que talvez nós estejamos vivendo um momento, por isso que eu falei da importância da reflexão, de uma inflexão mesmo do capitalismo e dos meios de produção humana. Então, nós juntamos uma área de conhecimento que é fazer essa reflexão. Quais são as implicações, os impactos da tecnologia em todos os setores da sociedade? Um outro grande grupo é pensar no mundo digital. eu acho muito interessante que as pessoas... Aqui tem o Wi-Fi? Você sabe o que é o Wi-Fi? Você sabe o que é uma rede sem fio? O que é uma placa de computador? Então, hoje, o que era... Eu sempre lembro desse exemplo. Todos nós estudamos o que era um motor a combustão. Lembra? Porque o motor a combustão foi o grande ponto de inflexão da Revolução Industrial. Hoje, nós temos o chip de um computador que está revolucionando a maneira com que a gente vive em várias dimensões. E a gente não sabe exatamente o que é um chip. Agora, estão faltando chips de produção no mundo. O que é exatamente essa pecinha? Então, tem um conhecimento quase que físico da tecnologia que todos os estudantes precisam aprender minimamente. E um terceiro eixo que a gente chama de pensamento computacional, e muita gente confunde computacional com ligado a computador, mas que é uma habilidade humana, que é a capacidade de você estruturar os problemas e decompor esses problemas e construir passos de resolução desses problemas, que antigamente a gente chamava de raciocínio lógico, mas hoje tem esse nome bonito do pensamento computacional, que é exatamente você saber resolver problemas e usar a tecnologia a favor da resolução desses problemas. Então, o mundo digital, cultura digital e pensamento computacional são três grandes áreas que, claro, tem vários conhecimentos embutidos em cada uma dessas áreas, mas que nós consideramos essencial para que todos os alunos, todos os estudantes brasileiros tenham um mínimo de conhecimento para serem cidadãos plenos nessa sociedade do século XXI. Nossa, isso é muito interessante. Olhando para o trabalho que a gente vem visto de vocês, o ensino colaborativo é um ponto em comum, talvez, de encontro entre vocês três. E esse ensino colaborativo, ele torna esse indivíduo protagonista do próprio conhecimento, então ele busca o conhecimento ativamente, ele quer entender aquele conhecimento atrelado ao universo e à realidade dessa pessoa. A Escola 42 tem um jeitinho um pouco diferente, assim, e tem um conceito chamado Human Coders. E queria entender um pouco do que é esse conceito e qual que é, por que vocês enxergam ele como importante para essa transformação social? Você falou do jeitinho diferente, né? Não tem melhor ou pior, só tem diferente, né? E é muito importante que as pessoas tenham hoje a opção, a oportunidade de escolha, dizer, olha, existe um método que combina mais com a minha forma de aprender, e se eu não me identifico aqui, eu tenho outro método, que é o tradicional, e eu tenho um curso curto, um longo, um profundo, um que é gratuito, como a 42, ou um que paga. Então, ter a opção de escolha para aprender tecnologia e entrar no mercado digital é muito importante. Mas o que é um Human Coder, né? Para 42, o início de todo o processo é um jogo. Então, assim, se você tem mais de 18 anos, você pode jogar um joguinho e fazer parte do processo de seleção. É um joguinho que não tem nenhuma instrução. Então, a gente vive recebendo no Instagram, falando, pô, mas não tem um enunciado, mas não é um teste, uma prova, é um jogo. É uma mudança de chavinha. Leva duas horas. É falar, mas vou ficar duas horas nesse teste. Então, já testa a resiliência, já entende a garra, a curiosidade intelectual. Então, tudo tem um porquê, né? Tem uma segunda fase, que é um papo onde a gente explica, olha, 42 é um lugar onde você aprende entre pares, onde é 24 horas. Existem contornos, é uma liberdade assistida, você vai ter que gerir teu horário. é gamificado. Então, não é tão difícil que você não consiga sair, mas também não é tão fácil para que você se desmotive e estar. Então, é um lugar onde você precisa ajudar, ser ajudado e a colaboração. E tem pessoas que falam, não, obrigada, não faz sentido para mim. E outras falam, meu Deus do céu, até que enfim chegou um modelo para mim. E aí a gente segue numa imersão de 20 dias, onde muito mais do que estar para passar na 42, você vai passar por você. Você vai errar muito. Na 42, você entende que um human coder entende que o zero não te crucifica, o erro não te elimina. Então, assim, faz parte do jogo da vida você não ter manual. Na 42 também. E aí você tem que confiar no processo e em você. E aí todo mundo pergunta, mas o que é isso? Como eu sou avaliado? Como eu não sou? Mas por que não tem? Eu não tenho feedback? Não tem. Mas é uma simulação da vida real mesmo. Então, você vai se frustrar, você vai ter que pedir ajuda, vai ter que aceitar ajuda, vai ter que, se você sabe mais, explicar para quem sabe menos. Então, assim, todo esse processo faz você conhecer os teus códigos antes de uma linguagem. A gente até brinca, eles estão lá para aprender ser, mas eles vão aprender ser primeiro. Então, tem uma linguagem do ser aí que é... E tem gente que não dá conta. Não dá conta. Diz assim, nossa, mas como é que eu vou explicar para o meu pai aos 39 anos que eu tirei zero? Está tudo, tem uma primeira vez. E está tudo bem, você segue no processo mesmo, porque a gente aprende, eu aprendi, a gente, todo mundo é muita gente, nunca é tempo demais. Mas eu era resumida a uma nota. E essa nota... Todo mundo, né? Eu. Essa nota era dita em alto e em bom tom. Karen, 4 e 45. Aí você fala, não volto para cá amanhã. Então, assim, como é que esse processo todo constrói e faz esse indivíduo rever seus valores, rever a que ponto está, como ele lida com essas situações. Então, tem exercícios, por exemplo, onde você se junta com o grupo, o algoritmo te junta com pessoas que você nunca fez um exercício. E aí você tem o final de semana para fazer um exercício e na segunda-feira você vai apresentar o código do grupo. E aí chegam dois ao invés de três. Eu digo, cadê o terceiro elemento? Ah, não sei, ele desapareceu. Eu falei, mas vocês ligaram para ele para saber? Não, eu disse, pois a nota do exercício é a menor nota. Então, todo mundo tirou zero. porque não é só sobre vocês, sobre o código, é sobre o grupo. Então, assim, entender que neste processo onde ele vai passar por ele, e não para passar, é um processo onde ele vai revisitar. Então, ao final dessa trilha de fundamentos, ele se torna um human coder, não só porque ele aprendeu uma linguagem, vai sair um engenheiro, uma engenheira de software, mas porque sim, ele teve a oportunidade, espaço de ser autônomo de uma jornada, de protagonizar, de exercer certa flexibilidade de acordo com o teu tempo, vai ter que se autogerir, se autoconhecer. Então, é um convite, uma convocação que não é para todos, mas que faz sentido para muitos. Eu estou lendo um livro, é quase um manual, o nome é Bela Baderna, e ele fala, em um dos pontos, ele fala do... colocar os impactados no centro. você entender primeiro quem são os impactados e quais são as necessidades, para depois você iniciar um trabalho, uma ação, uma campanha referente a essas pessoas. E quando eu li sobre a escola, eu fiquei pensando muito nisso. Para mim, vocês invertem o sentido do tipo, vou criar alguma coisa que faça sentido para o mundo, mas antes de você criar essa coisa, você conversa com as pessoas que vão usufruir daquilo. E aí, pensando nisso, sobre inovação, queria saber da Lúcia, como que tem sido essa atuação de vocês para acelerar a inovação na educação brasileira, e quais são os resultados que vocês têm colhido durante esse tempo, e também entender um pouquinho mais do que talvez seja inovação na educação. Eu ia começar por aí. Na realidade, a gente pega um pedacinho da inovação, que é a inovação mediada por tecnologia. O CIEB, o Centro de Inovação para a Educação Brasileira, escolheu apostar na tecnologia como uma indutora de inovação. Mas tem outros fatores, muitos outros fatores que induzem a inovação educacional que não têm nada a ver com a tecnologia. Nós, quando estávamos pensando e planejando criar o CIEB, foi nesse olhar, olha, a tecnologia está impactando diversos setores da sociedade. Nós, no Brasil, temos grandes desafios na educação. Vamos ver qual é a aposta, qual é a alavanca que a tecnologia pode ser ou pode oferecer para que a gente acelere a solução desses desafios. E aí, nós temos um conceito de escola conectada que vai muito além da conexão à internet e à presença do computador. ela tem que ter professores que acreditam que a tecnologia ajuda eles na missão de ensinar, na ação de ensinar, que tenham competências digitais, ela tem que ter um conjunto de recursos educacionais digitais alinhados com o currículo, com os objetivos de aprendizagem. Ela tem que ter uma visão muito clara do que, qual é o papel da tecnologia e é muito importante isso porque, às vezes, no começo, quando se começava a falar de tecnologia na educação, os professores tinham medo que seriam substituídos. E a pandemia foi ótima para ensinar que o professor continua e continuará sendo, talvez, o fator mais importante de um processo educacional e a tecnologia é um meio de ajudar o professor a ampliar a capacidade que ele tem de promover a aprendizagem dos seus alunos. E nós acreditamos que a tecnologia é muito importante para oferecer algo que a Karen falou, que é essa personalização da experiência de aprendizagem. Tem pessoas que aprendem mais lendo sozinhas um livro, outras gostam de uma boa palestra onde já está mais estruturado. E, geralmente, o que mais gera aprendizagem é uma mistura de todas essas estratégias, dessas experiências de aprendizagem. e a tecnologia permite ao professor que ele possa oferecer para os seus estudantes essas diferentes experiências de aprendizagem. E aí, cada uma dessas experiências vai atender uma necessidade específica ou individual de cada aluno. Então, hoje, o que a gente está vendo é que a tecnologia não é a solução para todos os problemas educacionais, mas ela pode amplificar e ampliar a capacidade do professor de atender essas demandas individuais de aprendizagem e, com isso, a gente conseguir maiores níveis de aprendizagem. Então, o CIEB ajuda, basicamente, as redes de ensino a criar escolas conectadas nesse conceito mais amplo de escolas que sabem usar a tecnologia de uma maneira crítica, responsável, ampliando a atuação do professor para promover a aprendizagem. E aí, nós trouxemos um conjunto de conceitos e ferramentas que ajudam os gestores educacionais das secretarias de educação a fomentar a criação dessas escolas conectadas. Então, o nosso trabalho basicamente diz assim, olha, a transformação digital está acontecendo em todos os setores da sociedade, qual é a cara dessa transformação digital na educação pública? E ajudá-los a começar os primeiros passos dessa jornada. Legal. A gente, a Karen, tem essa metodologia na escola de trazer esses alunos, como é que é o nome? Cadetes. Os cadetes para construir e aprender coletivamente. Eu queria ouvir um pouco do Alexandre também, como que vocês enxergam dentro do Instituto Singularidades essas práticas inovadoras para colocar os profissionais de educação. Não sei se quem está nos assistindo sabe, mas o Instituto Singularidades trabalha com o desenvolvimento desses profissionais de educação. Eu queria saber um pouco mais dessas tendências e como que vocês têm construído isso dentro do Instituto, atrelando a tecnologia ou não também, ou ser mais nesse âmbito mais humanizado de entender essas outras habilidades que são mais soft. Legal. O Singularidades é uma escola de formação inicial de professores, pedagogos, que dão aula da educação infantil até os primeiros anos do ensino fundamental e de professores de matemática e letras. Além disso, a gente faz formação continuada de professores também, cursos de extensão ou trabalho direto com redes públicas, redes privadas e escolas. A gente, neste momento, por conta da pandemia, inclusive, a gente tem uma questão conjuntural e uma estrutural. A conjuntural, como todo mundo, a gente teve que se adaptar ao momento e construir, inicialmente, um modelo de ensino remoto que trouxesse o que é mais forte dos Singularidades, que é a participação dos estudantes. Então, os professores reviram todo o seu processo de planejamento para isso. E agora, a gente está voltando num momento em que a gente vai ter parte das aulas presenciais e parte remotas. então, é um outro tipo de planejamento que implica você conseguir entender o que você deve deixar eventualmente para o estudante aprender sozinho, mediado, o que você deve deixar para que ele possa aprender de casa, mas com alguma interação com os colegas e qual é o momento, o que deve ser legado para o momento presencial. estrutural. Então, este é um desenho, a gente já estudava a questão do híbrido e tal, mas é um desenho do que está acontecendo este semestre, nesta conjuntura. Do ponto de vista que eu estou chamando de estrutural, é uma mudança um pouco no processo de fazer do Sing, mantendo o seu jeito de fazer, que é essa coisa de ter a participação, colaboração entre os estudantes e uma presença nas escolas. a gente está tomando dois tipos de caminhos, mas que são conjugados. O primeiro deles é uma aproximação maior da prática com a teoria. Então, a gente não vai ter mais, hoje, o Singularidades, desde o primeiro semestre, o aluno vai para a escola e vai, de alguma forma, supervisionado pelo professor. A partir do ano que vem, os estudantes vão para a escola, mas nós vamos fazer a formação do nosso supervisor, e de um professor da rede pública, no caso, a rede municipal de São Paulo, e vamos transformar as escolas municipais em escolas formadoras de professores. Então, a gente tem uma conexão nesse processo de prática, uma dupla supervisão e mentoria. Mas, mais do que isso, o próprio currículo muda para quebrar a barreira entre a teoria e a prática. Então, essas duas coisas, aquilo que ele está aprendendo, de alguma forma, tem que ser parte desse processo, que ele está aprendendo na escola, ele tem que estar sendo, fazer parte do processo curricular e da sala de aula. Então, não tem mais, por exemplo, eu vou ter um determinado autor, da Vygotsky, e aí eu vou aprender Vygotsky, e depois eu vou pedir para esse estudante olhar para a observação que ele faz na sala de aula e ver se tem alguma coisa ali. Não, na verdade, o que a gente está fazendo é uma mudança em que esses conceitos estão integrados com aquilo que ele vai ter que fazer na escola, com o roteiro do que ele vai ter que fazer na escola e com avaliação, que deixa de ser uma avaliação sobre se ele entende de Vygotsky e passa a ser uma avaliação sobre se ele é capaz de, no campo, não só perceber, mas lançar a mão do que ele aprendeu como um futuro professor. Então, esta é uma mudança grande. E, do outro lado, maker e tecnologia. A gente entende que o professor, se a gente precisa de um professor que saiba construir seus planos de aula, todo o seu processo na sala de aula usando a tecnologia ou o maker, para ele saber isso, ele precisa experimentar na sua própria formação. Então, a gente também está fazendo uma mudança no currículo e o SING vai ter um laboratório para a formação inicial e futuramente continuada de professores para que os nossos professores, já na graduação, experimentem, por exemplo, como é que você pega um currículo de ciências e monta um plano de aulas no laboratório maker. Porque, no futuro, talvez, a gente não tenha laboratórios. A escola seja um laboratório. O professor lance mão daquilo que é mais importante para ele naquele momento. E a gente também está fazendo um projeto grande com a Prefeitura de São Paulo que deve começar no ano que vem, onde a gente vai formar os professores de tecnologia do município, das escolas de ensino fundamental, então, são mais ou menos 600 mil alunos, e professores de ciências para que juntos eles possam criar também planos de aula a partir do currículo da cidade de São Paulo. Então, no fundo, o que a gente está vendo é a escolha pedagógica, como a Lúcia colocou muito bem, e a Karen também, quer dizer, a tecnologia, ela pressupõe uma escolha pedagógica anterior. E é por isso que os professores também perderam o medo, e por isso que as escolas também perderam o medo, porque entendem o seguinte, olha, ela sozinha, ela muda, inclusive. Hoje a gente faz num telefone coisa que não sonhava fazer num computador há 10 anos atrás. E daqui a 10 anos, talvez a gente esteja diante de outras inovações. Mas essa escolha pedagógica, baseada naquilo que a gente entende que os nossos estudantes devam aprender, nos objetivos de aprendizagem, em quem a gente quer formar, ela é fundamental e é permanente. Posso só adicionar uma coisa que o Alexandre falou, que eu acho muito interessante. Hoje, quando me perguntam qual é a competência digital que o professor precisa para implementar o ensino híbrido, eu falo, não é digital, é uma experiência de planejamento, é uma competência de planejamento. E aí você falou que, para mim, eu acho que o grande, desafio pedagógico daqui para frente vai ser fazer essa decisão. O que vale a pena trabalhar presencial de forma colaborativa e nem de forma, porque o digital também pode ser colaborativa. O que pode ser e deve ser trabalhado autonomamente pelo estudante mediado por tecnologia e o que pode ser totalmente autônomo pelo aluno, a hora que ele quiser, como ele quiser, digital. Então, o professor conseguir pegar um conjunto de conhecimentos ou de objetos de aprendizagem e conseguir fazer esse planejamento, para mim, é a grande competência que nós temos que fortalecer nos nossos professores. Não é digital de saber usar a tecnologia, mas é exatamente de pensar o ensino híbrido com tecnologia, a tecnologia viabilizando atividades pedagógicas e experiências de aprendizagem. Exatamente. mas é muito importante o que você está dizendo e a gente tem que bater muito isso porque a tecnologia tem um charme que é quase irresistível. Mas, por exemplo, você vai às vezes numa escola e vê lá um laboratório maravilhoso, cortadora laser, coisas espetaculares. E assim, esse laboratório pode ser usado de um jeito que você ensine um aluno a usar uma cortadora laser ou a montar ou fazer um experimento de robótica que seja fazer um carrinho andar. agora, você pode usar esse mesmo laboratório para ensinar massa, velocidade, de um jeito que as coisas... Então, acho que é essa intencionalidade que você colocou que a gente tem que buscar até para desmistificar o uso da tecnologia. É verdade. Tanto para um lado quanto para o outro. Sim, sim. Porque até isso está polarizado no mundo. Exatamente. Como se a tecnologia fosse solucionar magicamente todos os problemas de aprendizagem. como se fosse algo que não serve para nada. Ou então de destruir tudo. Exatamente. A culpada somos a vítima. O que eu acho que vocês trazem que está bem forte para mim é dar autonomia para esse aluno. Atrelar a tecnologia com como dar autonomia e esse aluno protagonizar o que ele está desenvolvendo. Eu penso muito nisso. Eu trabalho muito com política. então eu fico pensando no como que a gente desenvolve a consciência política desses jovens na escola a partir do fazer também. Porque eles convivem, eles vivem nas suas realidades. E como que a gente traz isso para a realidade da escola? Para mim seria um a mais que entraria num currículo escolar para se pensar como é essa atuação, essa participação desse jovem dentro do ambiente do ser político. Pode falá-lo. Pedro, eu só ia acrescentar um ponto porque eu acho que a gente tem que ter um cuidado quando a gente fala também de tecnologia, autonomia para o estudante, como se o estudante pudesse aprender sozinho, se deparando com a quantidade enorme de conhecimentos que existe na rede. Então, muita gente usa essa possibilidade da tecnologia para reforçar aquela ideia individualista de eu aprendo sozinho, eu não preciso de ninguém para aprender, eu não preciso ir para a escola. E que não é verdade. Eu acho que outro ponto importante de ser desmistificado é que os jovens conhecem tecnologia. Não, os jovens são usuários de tecnologia, mas eles não sabem essa postura crítica, tem um estudo muito interessante realizado em mais de seis países do mundo com jovens de 16 a 18 anos perguntando como é que você escolhe quando o Google te dá, você faz uma pesquisa no Google, ele te dá as respostas, qual é o critério que você usa para selecionar qual é a resposta mais adequada? E oito em cada dez estudantes disseram, eu pego a primeira ou a segunda, sem perceber que às vezes está anúncio, agora o Google é obrigado a colocar anúncio, mas antes mesmo? Então, o que às vezes me assusta nessa combinação do individualismo com tecnologia é essa falsa impressão que eu estou aprendendo tudo, que eu sei tudo que está nas redes sociais, sem essa mediação, sem essa postura crítica, sem dizer, aprender é muito mais que isso, é muito mais do que você absorver tudo. Tem gente hoje, hoje tem jovens que são enciclopédias, que sabem tudo, mas você pergunta se ele sabe viver aquilo, se ele sabe aplicar aquilo, e se ele sabe se aquilo é verdadeiro ou não. Então, eu acho que só, quando você falou individualidade, porque às vezes isso é uma demanda do jovem, eu quero aprender sozinho. Tem muito, eu ouvi, me assustou muito, muitos jovens dizendo assim, eu estou adorando essa pandemia, porque aí eu aprendo sozinho, na minha casa, no meu quarto, e eu falei, não, não, você não está aprendendo sozinho. A gente é ser humano, a gente precisa conviver. E o conhecimento que você está acessando foi construído por outras pessoas, foi mediado por outras pessoas, então, essa ideia do individualismo, também eu acho que a gente tem que ser cuidadoso quando fala de aprendizagem em tecnologia. Ótimo que você trouxe isso. Eu queria mudar um pouco do assunto, a gente tem pouco tempo, mas, que eu acho que é um assunto muito importante, a gente está vivendo, principalmente esse ano, com o Ministro da Educação falando de inclusão, e aí eu queria ouvir um pouco de vocês, como vocês enxergam a inclusão dentro da educação e o uso da tecnologia para fortalecer essa inclusão, se vocês acham que ainda é muito fraco, se acham que ainda estamos longe de atingir isso, como vocês têm percebido essa inclusão? Inclusão, eu digo, não só de jovens deficientes, mas também de diversidade como um todo, pessoas transgêneres, pessoas pretas, todo mundo que a gente precisa considerar dentro desse ambiente escolar. Olha, ainda é um desafio, no meu entendimento, até pela própria natureza da escola. A escola ainda é aquela escola industrial feita para pessoas que estão ali numa média. E todo o processo da escola, muitas vezes, é baseado nisso. Então, a gente tem vários tipos de questões relacionadas à inclusão. Quando a gente olha, por exemplo, para as pessoas com algum tipo de deficiência, não basta só você ter um espaço adaptado para essa pessoa. Você, às vezes, precisa lançar a mão de tecnologias assistivas que ajudam a pessoa a superar determinadas questões para que, autonomamente, ela possa realizar algumas tarefas. Às vezes, nem essa tecnologia basta. Às vezes, precisa de uma pessoa junto para possibilitar com que ela consiga realizar essas tarefas. Então, eu acho que ainda tem um caminho. O Brasil é um exemplo, um bom exemplo de inclusão. E, por incrível que pareça, ao contrário do que o senso comum imagina, as escolas públicas fazem melhor do que as escolas privadas, muitas vezes, esse processo de inclusão, porque tem que se preparar, inclusive, com recursos humanos para poder fazer isso. E, muitas vezes, as escolas privadas acabam lançando mão de algum tipo de artifício. Ou os pais mesmo não se sentem à vontade. Eu vivi isso em escola pública. E eu, aliás, tenho história de vida com isso. Eu tenho um irmão deficiente que estudou em escolas especiais e tenho um sobrinho que estudou já nesse período de inclusão. Então, eu já fiz um PhD informal sobre isso, além do meu trabalho como secretário. Tem um outro tipo de inclusão, que é aquele que você estava falando, de grupos, que aí é um outro... Talvez não seja inclusão, mas compreender que esta educação que a gente entrega, entregar a mesma coisa para grupos diferentes, às vezes, amplia a desigualdade. Então, você tem grupos mais fragilizados e que são mais vulneráveis. Qualquer pesquisa que você faz no Brasil, você vai ver, por exemplo, que os pretos, meninos e meninas, têm desempenho, muitas vezes, e estão nos grupos mais vulneráveis da nossa população. Não tem desempenho inferior por uma questão cognitiva, mas porque tem uma série de... Vivem em situação mais vulnerável, em geral, do que os brancos. E aí, o que acontece? Você precisa trabalhar, e o poder público precisa trabalhar, não só as escolas, para reduzir essas vulnerabilidades. ninguém aprende com fome, ninguém aprende em uma casa desorganizada, ninguém aprende se... É difícil aprender quando você não tem um lugar, a gente viu na pandemia, não basta você distribuir um tablet, se você tem cinco pessoas em um cômodo. Exatamente. Então, se a gente quer, de alguma forma, trabalhar a inclusão desses grupos mais vulneráveis da sociedade, a gente precisa entender que, além das políticas educacionais, propriamente ditas, do muro para dentro da escola, o Brasil precisa ter políticas do muro para fora da escola que façam com que essa criança e esse adolescente tenham tranquilidade para estudar, tenham tranquilidade para não ter que abandonar a escola, eventualmente, para trabalhar, para apoiar a sua família. Isso a gente está vendo hoje no Brasil, o trabalho infantil, que era algo que estava praticamente erradicado no Brasil há dez anos atrás, está voltando por conta da pandemia, porque as famílias estão sem recursos, porque o trabalho informal foi, de alguma forma, meio dizimado, porque as pessoas não circulam, enfim. Portanto, acho que são dois tipos. Acho que tem a questão das pessoas com deficiência, que aí tem tecnologia para isso, tem metodologias para isso, e muitas barreiras já foram quebradas, mas a gente precisa continuar, inclusive na cabeça dos próprios pais e familiares, que às vezes não acreditam nos seus filhos. E a outra é da população mais vulnerável, que a escola sozinha não vai conseguir levar isso adiante. Ela precisa ter políticas específicas para esses grupos dentro da escola, mas a gente precisa do poder público apoiando do muro para fora, para que essa criança tenha um caminho suave, sem querer falar da cartilha, que ninguém gosta, mas de casa até a escola para aprender. A nossa geração conhece. Então está bom. O Pedro nem sabe do que a gente já falou. Eu não sei o que cartilha é essa. Espero que não saia mais. Eu vou pedir para vocês serem bem breves, porque o nosso tempo está apertadinho. E aí depois eu vou para as considerações finais. Maravilha. Eu vou trazer para o meu universo de 42, onde dos 500 alunos a gente tem 40% de vulnerabilidade, 25% de mulher, 65% nunca programou. Então a gente tem neurodiversidade, de autista, TDAH, trans. independente do recorte social, o que os unem ali é um comportamento de estar aberto para o novo e de querer de fato aprender. Então quando a gente fala de inclusão digital produtiva, eu acho que a gente trabalha já numa agenda positiva que está deixando a gente cada vez mais feliz por entender que aquele, a 42 está longe de ser a solução, mas acho que uma grande contribuição para o universo acadêmico, mostrando que não tem melhor ou pior, tem diferente. que realmente existe um novo jeito e que a gente pode ser inspiração e pode fazer junto, como um pode ajudar o outro a seguir. E acho que no mercado de trabalho, destruindo ou diluindo um pouco aquele estereótipo de quem programa e trazendo exemplos, tirando o estereótipo que aprisiona e trazendo exemplos dizendo, olha, esta pessoa, um cadete disse para mim, olha, eu sou negro, pobre e gay, eu nunca achei que eu fosse passar. E o meu pai disse que esse negócio não era para mim e eu estou aqui para provar. Em seis meses, ele está trabalhando em uma empresa de inteligência artificial onde ele diz, ninguém me tira hoje o quanto eu sou programador. Então, quando a gente olha para o impacto no fim dessa inclusão digital produtiva, a gente fica muito feliz. Tem muito por fazer ainda. Acho que o pronto é estar de prontidão para cada vez melhorar mais do ponto de vista de diversidade e inclusão, mas eu vejo que todos nós já fazendo, estamos aqui falando, colocando o assunto na mesa, já é fazer algo para mudar. que eu acho, já vou para as considerações finais, dizendo que eu acho, de novo, que a tecnologia, o Alexandre falou que tem essa atração da tecnologia como algo novo, como algo atraente, como algo jovem, mas para mim, ela está trazendo, a tecnologia traz esse momento de inflexão da nossa civilização, da nossa economia. Quando você vê como essas grandes empresas de tecnologia estão se organizando no mundo e estão tendo, tem um diálogo que eu achei muito interessante entre o Yuval Harari e o Mark Zuckerberg, não sei se vocês assistiram, onde o Yuval fala para o Mark Zuckerberg que assim, ah, não, o livre-arbítrio, cada um faz, quem não gosta de usar a tecnologia, não usa, e o Yuval traz, assim, olha, nunca na história da humanidade a tecnologia possibilitou tão poucas pessoas conhecer todos os dados da experiência humana, agregar esses dados e explorar esses dados, explorar a experiência humana com recomendações, com sugestões. Então, talvez nunca tenha sido tão importante nós chamarmos essa nossa postura crítica do que nós queremos com a tecnologia. A tecnologia, ela é essa grande viabilizadora de uma série de futuros possíveis para o ser humano, mas nós vamos ter que escolher quais são esses futuros. E eu acho que é muito importante nós prepararmos as nossas crianças e jovens para serem participantes dessa escolha, porque afinal de contas é eles que vão viver nesse mundo e que nós estamos fazendo essas escolhas para eles. Então, nós temos que prepará-los dando todos os subsídios, os conhecimentos cognitivos, emocionais, para que eles façam essas escolhas de qual é o papel da tecnologia na sociedade do século XXI. Afinal de contas, é a juventude que vai estar nesse futuro e que vai estar tomando as decisões sobre o futuro das outras gerações. Também. A gente precisa pensar essa juventude não só como pensando o futuro do nosso país e do mundo, mas também pensando o que a gente quer deixar para esses jovens. Foi muito gostoso bater um papo com vocês aqui. A gente já está chegando no fim e eu tenho certeza que ficaram muitos desafios e muitas novas ideias para a galera que estava assistindo a gente no YouTube. E queria agradecer em nome da Fundação Telefônica a todos vocês, Alexandre, Karen, Lúcia, e a você também que está aqui assistindo com a gente. Nosso evento, ele continua e por isso você fica de olho na programação e continue com a gente que está incrível. Muito obrigado.